É, minha comadre, meu compadre, deu ruim, deu muito ruim, é, tem muita gente que não gostou, mas fazer o que? Deu ruim, deu muito ruim, é, o bicho pegou, o bicho pegou, tem neguinho que vai ter que dar satisfação, tem muito youtuber aí que vai ter que dar satisfação, tim-tim por tim-tim, é, comadre, máscaras caíram, caíram, é, tem muita gente que não gostou, Não tem culpa, fazer o que? Ossos do ofício? Né? Mas vamos lá, minha comadre, bom, eu tô falando lá dos youtubers de Raizabel, e agora você vai saber detalhes por detalhes porque não, 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 mesmo informação no X9, sei lá o que que você queira assim classificar que vieram lá no tiozinho ponto oficial no Instagram e fala as fofoquinhas lá, é viu? É lá que você vai falar, mas fale porque tem algumas compadre e comadre que vem falar nos comentários ai, eu tô sabendo de tal coisa lá, você quer que eu te dê crédito? É lá, não é aqui nos comentários que você tem que falar você vai você quer falar? Então vai lá aí eu te dou crédito, tá? Fala que a folguinha tal mandou mas, ó, eu verifico muito bem as coisas antes de falar viu? É, meu bem é assim não aqui não manipula não deixa eu contar pra você bom, lá tivemos aí as eleições nossa, tem um um ciro grudado aqui que bate no outro tamanho que me incomodando todo mundo teve as eleições aí e o que aconteceu? muita gente pegou bufunfa tutu é? você viu aí? Marcelino Colatino construindo Nael Colatino construindo Uli Uliu Veira construindo Vânia dos Salgados né? construindo fazendo terraplanagem Arnaldo também fazendo São Eds Colatino fazendo tudo o que? bufunfa dinheiro ilegal dinheiro meu seu de impostos né? que não sei de que maneira eles fazem esses políticos né? corruptos porque quando o político quer fica dando alguma coisa pra fulano pra beltrano pra sucrano são corruptos se eles são corruptos eles vão roubar pra eles porque aquele velho ditado vai mas ele também ó você está entendendo? e lá o Daniel que estava concorrendo a eleição de lá Bons Conselho né? que a Isabel pertence a Bons Conselho estava já nas últimas pesquisas que eu fui ver eu entrei pra ver né? sites importantes entrei do G1 né? das pesquisas registradas lá na justiça eleitoral né? porque é uma coisa séria justiça eleitoral não se brinca né? porque ela bota neguinho no xadrez ah estava tudo dando esse tal de Daniel eu vi lá ele estava com 59% eu não sei o que aconteceu todo mundo todo mundo dormiu pulando de alegria no sábado aí todo mundo no domingo à noite estava chorando outros estavam festejando mas muita gente que pegou tutu pra reformar de casa tijolos isso e aquilo estava tudo assim vão ter que dar satisfação e lá pro né? pro cabo lá o chefe o diretor da campanha do Daniel o que aconteceu? o que aconteceu? que os youtubers não conseguiram eleger o Daniel não até a Valmira ganhou um envelope com o tutu e ela fala é mas o povo quis outra pessoa ai o que eu posso fazer né? é e também o tal desse tal de o que ganhou lá Edízio doutor Edízio foi bem votado em Rainha Isabel eu acho que o povo pobre de lá de Rainha Isabel que é pobre né? ficaram vendo os youtubers sendo né? ajulados ganhando isso ganhando aquilo ah é? então vocês ficam com o voto deles porque ela não vai votar nesse tal de Daniel não votou não votou agora cadê o poder dos influencers né? dos youtubers de Rainha Isabel em fazer o povo de Rainha Isabel votar no Daniel não votaram a briga foi feia foi feia mesmo o Daniel comprando Deus e todo mundo de Rainha Isabel distribuindo 100 pra um 200 pra outro isso e aquilo né? alguém precisava de chupeta pro nenê tava ganhando ah foi quase ali ó mas o esse doutor Edízio ganhou disse que foi uma surpresa sabe o que o prefeito fez? lá de Banco Acelho aí a Valvina foi pra lá né? pra comprar uma escova e a Rainha Isabel ela tem que prestigiar o comércio em Rainha Isabel na Banco Acelho ah você tá me irritando sabe? tá na sua cabeça o Jorge não arrumou essa torneira eu vou arrumar e vou dar na conta pra ele eu sei que ele vê meus vídeos então fica esperto me negu pra que você vê aí ó da torneira que eu tô falando pra você arrumar você não arruma mas vamos lá votar no carro gente aí a Valvina foi pra lá eu consegui ela andou eu acho que ela queria passear né? acho que ela tá ficando meio esperta então ela fala porque o ela é a a bambambã do canal e só o filho dela ó né? ela vai usufruir também a Moreno não vai a Moreno não foi já a segunda vez né? a Moreno não foi acompanhando quando ela foi fazer o cabelo azul a gente tinha tanta raiva que tava a sogra gastando dinheiro que não é dela eu arrumava dela só de ministra mas não é dela né? que ela tinha que assim ai eu faço comida aqui faço os vídeos comigo tem engajamento e a minha sogra agora tá dentro de gastar aí foi pra lá aí eu tomava sorvete que não tinha sorvete um rolo danado sabe por quê? metade da cidade tava desfechada todos comerciantes tudo chorando todo mundo triste porque o Daniel perdeu é e ainda o abusado desse prefeito novo fazendo carreata na cidade com metade do comércio fechado ai que bafão só sei que agora o William Oliveira vai ter que dar satisfação Marcelino Colatino Arnaldo Colatino Ed Colatino Nael Colatino William Oliveira Vânia do Salgado vocês não tiveram força como cabo eleitoral para fazer o povo votar né? porque a verdade seja dita se teve algum trabalho por baixo dos panos porque assim visualmente no YouTube eu não vi ninguém acho que o YouTube nem aceita né? a Cris que não aceita não sei mas no Instagram deles eu também não acompanho todos mas eu não sei se eles fizeram lá né? a divulgação de santinhos reuniões nas casas deles com as pessoas acho que não foi feito nada disso então agora eles vão ser chamados ó na trincha porque na hora do bambambam do gostoso do dinheiro alheio que é é erradíssimo isso né? porque nós já se viu ficar pegando dinheiro dinheiro das pessoas né? por eleição isso e aquilo agora filho eles que se viram no 30 para dar né? uma explicação sobre isso daí porque pegaram o dinheiro alheio né? público o mais culpado de tudo é o esse tal do doutor Daniel aí né? porque é o seguinte nós temos que ter um pouco mais de consciência que esses políticos que ficam doando isso doando aquilo do que lá isso e tal eles estão sendo comprando votos se eles estão comprando votos porque eles não estão sendo justos por exemplo eu porque você acha que nós estamos tendo tantas né? lá no oriente né? é Israel é Israel com treta com Líbano com a Palestina que eu não sei mais o que politicagem politicagem né? então nós temos que ter um pouco mais de responsabilidade sobre isso aí deu bela bela dos grandes o bicho pegou pegou feio né? agora eles que dão uma satisfação porque na hora de gozar gostoso com o dinheiro alheio eles fizeram fizeram agora eles estão os pulos dele principalmente o doutor Lívia né? apesar que na porta da casa dele já tinha uma traca do doutor Daniel né? o Marcelino do latino come quieto né? fala nada isso e aquilo eu assim não que eu esteja a favor de coisa errada mas no caso do do Daniel aí eles não pegaram o dinheiro do Daniel então eles que dão uma satisfação mesmo? porque na hora de fazer isso e aquilo de bancar quero ver agora né? mas aí o povo deu uma resposta e outra coisa também eles que é lá eu não sei quanto habitante tem em Raizabel parece que é 12 mil 15 mil pessoas é uma cidade praticamente não tem melhorias lá não tem nada nisso nem aquilo tá na hora de Raizabel a municipar fica dependente independente de bom conselho ela mesmo tem as suas próprias prefeituras isso e aquilo pra cidade desenvolver não esses políticos aí lá tipo o coronel fica querendo que a cidade fique dependendo uma da outra de tudo que as pessoas não evoluem nós não podemos fazer isso nós podemos ter não podemos não podemos ter ideologia política não interessa se o governo da direita ou da esquerda tá sendo pão nós temos que ser justos e honestos tá fazendo um bom trabalho então não quero saber eu posso gostar mais de fulano do que de xicrano mas tutão tá fazendo um serviço melhor tá fazendo um bom serviço então por que vamos mudar né? então temos que ser mais honestos olha eu vi o prefeito lá de que foi reeleito no primeiro turno do Rio de Janeiro no discurso dele ele falou que ele tinha lá a campanha dele é pessoas da direita da esquerda conservadores liberais todo mundo se uniu ele falou não quero todo mundo unido aqui mas é o seguinte não foi um projeto nós não somos nós não somos inimigos não é eu contra você você contra ele não tá muito disso aí né? precisa ter muita a pessoa nós acha ridículo eu acho ridículo muita gente acha ridículo aquela brigaiada lá do Oriente Médio de Israel está bem com o Egito com coisas com o Irã gente nós temos nós somos brasileiros nós podemos assim achar isso achar aquilo mas a gente não é inimigo foi o que o prefeito lá falou a gente nós somos todos brasileiros nós somos todos nós somos todos verde e amarelo todos nós não adianta esse negócio as pessoas tem que ter um pouco mais de consciência né? tem pessoas aqui que não gostavam de eu falar do Paulo Marçal a pessoa pode achar mas ele é maravilhoso outros não simples assim e a vida que segue a maioria faz a união na eleição fica quem pode e quem merece minha comadre e compadre dê o seu like comentem aqui né? porque muitas pessoas lá de Raim Isabel tá ó porque prometeram isso e aquilo pro homem e não cumpriram é não deixou tudo na mão mua mua